Olá pessoal, bem-vindos ao Faro Insider, o seu canal com o melhor conteúdo de cinema, música, moda, e por falar em moda hoje em dia é impossível pensar em moda sem pensar nas modelos, né? Mas eles nem sempre existiram. Então como essa profissão nasceu, quem que foi o primeiro modelo da história e como tudo começou? Antes de eu responder tudo isso, de contar toda a sua história, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e comenta aqui o que mais você tem curiosidade de saber. Vem comigo! O termo modeling ou modelagem vem de uma palavrinha do francês antigo, modele, que na tradução mais próxima seria uma maquete ou protótipo, algo assim. De fato, as roupas eram primeiramente feitas em bonecas, em miniatura, para depois serem replicadas pelo costureiro. Gente, os primeiros registros dessas bonecas são do século 13. Nessa época, os costureiros e designers usavam elas como instrumento para vender os seus vestidos, enviando eles para as mulheres da corte de toda a Europa e foram usados por 400 anos até o século 18, até serem banidas por Napoleão I, pois ele tinha medo que elas fossem usadas para enviar mensagens secretas para espiões, vistos que eram levadas por todo o continente. Um pouco dramático ele, eu achei. Mas o fato é que nesse meio tempo, com a invenção da câmera fotográfica, as bonecas começaram a ser substituídas por fotografias dos vestidos, o que se tornou um boom ali no final do século 19, com o início das revistas de moda. No meio dessa revolução, chegando ali da Inglaterra para trabalhar em Paris, estava Charles Frederick Worth, um rapazinho pobre que foi tentar a vida na França. Aí ele começou a trabalhar em uma espécie de distribuidora de tecidos finos para os costureiros da corte. Foi aí que ele começou a se familiarizar com os tecidos e com o mercado também. Lá nesse trabalho ele conheceu uma jovenzinha chamada Marie-Augustine Vernet e se apaixonou por ela, se casando com ela em 1952. No meio dessa história de amor, ele continuou seu trabalho na Gaguelinho Pied, que é a empresa de tecidos que ele trabalhava. Aí ele foi promovido a costurar os vestidos para complementar os chales que eram vendidos lá na loja. Inicialmente era assim, design simples, mas aí começaram a chamar atenção dos clientes da empresa mesmo assim. O sucesso foi tanto que a empresa abriu um departamento só de vestidos para o Worth chefiar. Mas só um departamento não era suficiente para o Worth. Então em 1858, ele resolveu abrir o próprio negócio. E já começou o grande, abrindo seu ateliê na badaladíssima Rue de Par, uma rua que era tipo assim, a rua top para se fazer compras em Paris. Com designs elaboradíssimos para a época, porém de uma forma bem mais confortável de se usar, ele foi ganhando a clientela. Mas o sucesso não veio só pelo design que ele criava, mas sim pela forma de apresentar a roupa para a clientela. Ele começou a colocar suas criações para sua esposa, a Marie-Augustine, para ela usar quando os clientes chegassem. Ou seja, caso a cliente tinha um desfile particular no ateliê dele, com uma noção real de como ia ficar o vestido. Todo mundo começou a amar a ideia. Fora que o Worth e Marie-Augustine eram assim, super receptivos, ótimos anfitriões, sabe? Cafézinho, comidinho, espumante, conversa, etc. O ateliê então virou assim, um ponte de encontro da high society parisiense. O buchiche foi tanto que as pessoas de Worth chegaram nas mãos da Princesa Pauline von Martinich, da Áustria, que era tipo assim, a it girl da época. Ela ajudou muito a impulsionar o mundo fashion naquele tempo. Então, a Princesa Pauline usou um vestido de baile do Worth num evento lá que estava presente a Imperatriz da França, a Eugénie de Montijoni, que ficou assim, chocadíssima, com um vestido super moderno para a época, né gente? Assim, ela já virou cliente fixa do Worth na hora, solicitando várias peças para ele fazer. Gente, isso deu um boom na carreira do Worth, que já estava super consolidada, né? E na fama da Marie-Augustine também, que era muito simpática. Então, ela meio assim, que convencia os clientes a comprarem um vestido, mostrando como eles eram práticos de usar e confortáveis, tudo ao vivo. Foi com ela que começou a história do modelo vender a roupa que está usando e não só ficar lá só parado, como se fosse um manequim de madeira. Como nada na moda se cria, tudo se copia, logo logo todas as grandes casas de Paris começaram mesmo a aposentar esses manequins de madeira e usar as manequins vivas, como eram chamadas modelos da época. A clientela de Worth só crescia com isso tudo. Além de ser assim, praticamente, o designer oficial da Imperatriz Eugénie, tinha também a Imperatriz Elizabeth da Áustria e a High Society inteira de Paris. E até os mais ricos da América vinham para Paris para comprar o guarda-roupa inteiro com o Worth. E claro, a moda sempre esteve ligada à cultura pop, né? E entre as divas da época, que adoravam as produções do Worth vestidas por sua modelo Augustine, estava a cantora de ópera Jenny Lindy, que ficou conhecida como Rolstinol sueco. Inclusive, ela foi interpretada pela Rebecca Ferguson no filme O Rei do Show. Sabe aquele com o Hug Jackman, que ele canta essa música aqui, ó? Vou colocar um pedacinho. Teve também Sarah Bernard, uma super atriz dos teatros, meio que a Fernanda Montenegro da França, assim, sabe? Que adorava as roupas do Worth. Sarah é citada no filme Boulin Rouge, como a musa de Satine, quando ela fala que, assim, quer ser uma atriz de verdade. Enfim, todo mundo amava as inovações dele. Sim, pode parecer super antiquado esses vestidos que vocês estão vendo, mas estamos falando de 1800, né? Por exemplo, nessa época, as mulheres não deveriam nem mostrar os tornozelos, pois era considerado muito sexy. Você imagina um tornozelo? Já pensou se a galera entra numa máquina do tempo e desemboca numa praia aqui do Brasil nos dias de hoje? Olha, eu acho que eles iam assim, ter um infarto na hora. Mas foi a própria Imperatriz Eugênio que pediu pra ele fazer um vestido que fosse mais fácil de andar, assim, que ela adorava dar umas longas passeadas lá pelos jardins reais, mas com aqueles vestidos enormes arrastando pelo chão, ficava meio difícil, né? Ele, então, fez um vestido pra passeio. Eu vou usar um vestido que, tipo, não mostrava nada, só o comecinho ali do tornozelo, mas só isso já foi um escândalo. Mas com toda a sociedade super recalcada, né? Primeiro fala mal, depois tá todo mundo usando. Foi graças a ele que os vestidos começaram a subir um pouquinho do comprimento. A partir daí, a profissão de modelo estava criada e difundida por toda a Europa. E Marie Augustine Vernet Worth é creditada como a primeira modelo fashion do mundo. Mas, claro, ainda teria um longo caminho pela frente até as modelos terem o reconhecimento que tem hoje. E esse caminho eu conto pra vocês em outros vídeos mais pra frente. Por hoje é só isso. Deixa aqui seus comentários, se inscreve aqui no canal e aperta ali o joinha. E lembrando que você também pode ser membro e ter vantagens exclusivas aqui com a gente. Beijos e até a próxima.